Olá galera, tudo bem? Meu nome é Jefferson Tupari Makurapi, sou da Aldeia Ricardo Franco, território Rio Guaporé. Eu como jovem aqui do território, pensei junto com as lideranças, com as mulheres aqui do território, esse encontro para as mulheres do território, que é um encontro que une todas e une elas também. É muito raro um homem pensar algo para as mulheres. E eu pensei esse encontro para as mulheres, o protagonismo, oportunizar o protagonismo delas. Meu nome é Rosilene Makurapi, da Aldeia Ricardo Franco, de Rio Guaporé. É a primeira vez que teve um encontro em uma aldeia, com as mulheres no curado. E é a primeira vez também que a minha participação é no movimento. E gostei da organização que vieram, como foi apoiado no movimento da juventude, canibé, agir, FP. Foi bom ser vindo para a gente aprender, ter mais conhecimento do mundo afora. E trouxe bastante conhecimento para todos nós. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas que eu só ouvia falar, mas aqui, como veio, eu aprendi bastante. Agora espero que a gente tenha bastante conhecimento. E espero ter mais movimento por aqui, ter mais encontros, não só das mulheres, mas das organizações também veio trazer para a minha comunidade. E também quero dizer que gostei muito das organizações que vieram, como a COIAB, que veio aqui a primeira vez que nós tivemos aqui. Tivemos aqui especialmente a Chay Suruí, que é uma grande divisão dentro da nossa realidade. Ela torce para nós bom conhecimento no que nós nos temos aqui. E peço também que a todos que vejam, que vieram aqui, que dá o apoio que nós conhecemos. E atendemos aqui na nossa comunidade. Olá, meu nome é Gariette, Makurapi. Então, eu venho falar um pouco sobre o nosso encontro que realizou aqui no Encontro das Mulheres Makurapi. O encontro foi muito bom para a gente, que trouxe vários povos de várias aldeias para nós se reunir e trocar saberes, o que acontece aqui e fora do nosso território. Trouxe muitas coisas, coisas que a gente não sabia e a gente aprendeu nesse encontro sobre vários assuntos. Nós tivemos aqui sobre o exemplo do marco temporal. E também falamos muito sobre as organizações que teve aqui, como a GI, COIAB, a Juventude, Amazônia. A gente teve várias organizações. Um cenário de ameaça muito grande na questão dos nossos direitos. E não sei se todo mundo vem acompanhando isso. Será que a juventude aqui que tem direitos sociais estão acompanhando essa questão que está acontecendo sobre a PEC 48, que está sendo criada sobre a questão da lei 14.701? Então, esse vai ser o momento da gente estar debatendo também sobre isso. também ter uma horta, ela pode ter a criação de pequenos animais. Porque quando você produz, você está economizando. Quando eu falo assim, a mulher é fonte de renda. Fonte de renda não é só dizer assim, ah, eu vou ter um dinheiro fixo. Porque quando você planta, você está economizando. Porque imagine, você vai precisar comprar uma banana. Não sei se vocês falam que tem, eu vou comprar o meu filho da banana. Vocês vão ter que ter um dinheiro para comprar. Então, quando você planta, tem no seu quintal, tem na sua comunidade, vocês vão estar evitando de tirar o dinheiro para aquilo. Então, hoje você plantar é economizar. Então, quando você planta, você vai gerar uma economia para sua família. Aquele dinheiro que você vai estar destinando para comprar, você pode estar investindo no bem-estar da sua família. E o nosso projeto também. Eu gosto muito de trabalhar com a juventude indígena. Então, estou sempre lá nos projetos, nos encontros que nós fazemos. E é muito bom chegar aqui e ver a galera com a família da juventude, ver a bandeira ali, ver o Jefferson se articulando aqui dentro. Eu vejo que é muito fruto desse trabalho. que pegaram realmente a funai muito sucateada. A gente sabe que muitos servidores que estavam lá dentro, ao invés de trabalhar com os povos indígenas, estavam trabalhando com outros povos indígenas. E esses que os líderes têm que fazer isso. E esses que os conselheiros têm que fazer isso. Eu estava falando com o Jefferson ontem. Eu falei, olha, eles fizeram, eles fazem isso para nossos conselheiros irem. Aí eles vão e falam, mano, meus coitados, porque tem de boca aberta, acho que tem medo de falar. Aí volta, a gente pergunta o que aconteceu. Rapaz, não foi assim. Já na minha época, na minha época, desses que passaram, na época do pai dela, quando falaram demais, não, 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 você já falou demais, você tem que escutar também. Nós já te ouvimos, agora você vai ouvir o que nós vamos dizer para vocês. só vocês falaram, 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 não, vocês têm que escutar também. É assim que nós fazíamos. É assim que os meninos têm que fazer também. Porque quando a gente sai, a comunidade da gente já tem fé em a gente. Ele foi buscar uma solução para nós. Quer dizer que eu vou sair, aí chego lá na cidade e chego cara de cerveja, eu não participo de reunião, não vou nem... Eu chego mentindo. Não é assim. Mas, se Deus quiser, essas meninas, esses meninos, eles vão conseguir. E é isso que eu queria falar, né? Deixa o político pra lá, deixa o governo pra lá. Então, vamos festejar hoje, né? Verdade, não? Eu trouxe uma flauta, eu trouxe flauta que canta... Como o titio Odilan falava, né? Falava não, fala. Com aquele flauta até as veinhas levantam. Ai, 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 meu Deus. Tá bom, meus filhos, dois netos. Diga ao povo que avance! Avancemos! Diga ao povo que avance! Avancemos! Aplausos! Criança e Sala. O povo que avancemos! Criança e Sala. ali é O uau, tá que o filho? O uau, a ver com a... Cai com a perna. Mani, tu horas cai com a perna. Apequipa antes cai com a perna. Tchau, tá aguantando. Tchau, tá aguantando. Tchau, tá aguantando aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tá aguantando aqui. Obrigado. 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 Obrigado.